Elas vem embrazando, o baile tá rolando, mas se liga parceiro que ela é demais As mina tão dançando, a loira rebolando, a morena de estrava mostrar que é capaz Ela rouba minha paz, mas vem mulher, mas vem mulher, mas vem mulher, mas vem mulher Vai jogando a pepeca, no colo do pai, mas vem mulher, mas vem mulher Vai jogando a pepeca, no colo do pai, mas vem mulher, mas vem mulher Vai jogando a pepeca, no colo do pai, no colo do pai, no colo do pai Sessão de putaria, sem brincadeira Esse é o DJ Paulinho que vem mandar pra solteira Vai mulher, vem, então vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai Então vai mulher, vem, então vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai Então vai mulher, vem, então vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai No colo do pai, no colo do pai É DJ Paulinho, é Graja o Boladão, é nóis mesmo vagabundo, problema de montão Como diz meu parceiro Ted, aí você me ajuda rapaz Ela vem brasando, o baile tá rolando Mas se liga parceiro que ela é demais As mina tão dançando, a loira rebolando A morena de estrava mostrar que é capaz Ela rouba a minha paz Mas vem mulher, vem, vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai Mas vem mulher, vem, mas vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai Mas vem mulher, vem, mas vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai No colo do pai, no colo do pai Sessão de putaria, sem brincadeira Esse é o DJ Paulinho que vem mandar pra solteira Vai mulher, vem, então vem mulher, vai Jogando a pepeca no colo do pai É DJ Paulinho, né que ficou pesadão? É nóis mesmo vagabundo